Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha, uma aulinha fácil, né? Também vou deixar, tô deixando aí os riscos para vocês. Ontem eu postei o risco da aula, tá bom? Não esquece de ir no meu canal Pintando com Alegria, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também aí na nossa página, né? Pintando com Alegria. Se você quer aprender a pintar, né? Com facilidade. Vamos lá. Primeira coisa, a gente separa a paleta de tinta que vai trabalhar, né? Começa pelo ensumado e eu vou ensinar vocês, vocês vão ver como fica lindo essa pintura. Vamos lá? Gente, também tô fazendo esse multirão de aulas aí, né? De aulas e postando sempre aí o link da minha rifa, tá? Quem quiser concorrer, participar, quiser nos ajudar aí. No título do vídeo tá o link da rifa. Também quem quiser comprar, gente, quem se sentir aí de comprar as nossas rifas, tem o zap. Se você tem dificuldade, é só chamar aí no zap, tá bom? E vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula. Vou pegar o pituar. Vou pegar novamente, ó. Verde pistache. E vou fazer um esfumado, tá, gente? Com o verde pistache. Vamos lá, o verde pistache. Um pouquinho do pistache, um pituar grande. E aí eu tiro o excesso. Venho aqui, ó, fazer esse esfumado, ó, circulando. Sumado um pouco alto, ó. Passo aqui dentro dessas, né, dessas, dessas florzinhas. Vocês vão ver essas flores. Super facinho de fazer e dá uma vida linda. Amém, gente? Deus abençoe. Gente, e quinta-feira, tá? Quinta agora. Hoje é terça, né? Quinta-feira. Eu vou estar ao vivo lá na clínica, tá bom? Colocando o gesso. E vocês vão ver todo o processo aí, o pessoal, né? Algumas pessoas não acreditam, né? Então vocês vão ver o passo a passo, como funciona, né? O tratamento. Vocês vão ver colocando o gesso, tá certo? E também vou estar falando com o médico. Vocês vão ver lá tudo, 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 tudo referente ao meu tratamento. Tá bom? Quinta-feira. Eu vou estar ao vivo lá na clínica. Fazer uma live lá. Também vou filmar. E postar tudo para vocês, tá bom? Vocês vão acompanhar tudo ao vivo. Colocando o gesso. Gente, é algo bem doloroso. Mas eu vou mostrar. Não sei se... Eu acho que pode mostrar no YouTube. No Facebook. Vocês vão acompanhar tudo como funciona. Tá bom? E quem quiser aí, gente, mais uma vez, comprar a rifa, tá? Para estar ajudando nesse tratamento, que é bem carinho. Vocês sabem que é. Também, logo após o tratamento, ainda tem a cirurgia no hospital aqui de Brasília. Essa pode chamar no zap ou tem o link aí, tá, gente? Custa 10 reais. Você vai concorrer a um kit de pintura completo. Ó, fiz isso. E agora eu ainda vou fazer novamente com o estêncil, ó. Tem as folhas aí. Você já coloca aqui, ó, o estêncil desse de ramagem, tá? Qualquer estêncil que você tiver aí que seja de ramos. Ó, desses raminhos. Coloco aqui. Vou apoiar centralizado. Deixa eu tirar aqui o número. Pega um verde. Sempre que você usar uma base mais clara, aí você pega um verde mais escuro. Eu vou pegar aqui o oliva, que é mais escuro. Pega um pouco dele. Tira o excesso. E você vem, ó, essumar. Você vem essumar. Cuidado para não essumar nas folhas. Ó. Não quero muito forte, tá, gente? É só uma sobreposição. Então, ó, eu nem uso muita tinta. Tocar mais um pouquinho. Tiro o excesso, ó. Segura. E vem fazendo. Ó, essa é a sobreposição. Se pegar alguns na folha, a gente não tem problema. Aí vamos retirar ele aqui. Tá, ó. Já ficou aí marcado. Tá bom? É para ficar assim mesmo. E agora ela vai ficar como segundo plano. Por isso que eu fiz bem ralinho esse sumado. Agora, a verde oliva. Ó, você vai pegar aqui na folha de baixo. Primeiro eu vou fazer aqui esse talinho, ó. Esse galhinho. E pego aqui na folha de baixo para cima. Baixo. Para cima. De baixo. Para cima. Aqui também na outra, ó. Eita, gente, deixa eu colocar aqui, desculpa, ó. Tá aí, gente, ó, 64-99-959-1751, tá bom? É só anotar aí, gente, e você vai tá comprando aí a rifa, tá? Eu tô fazendo um mutirão de aulas aqui para vocês também, né? Pra tá ajudando vocês aí também, que tem dificuldade em pintura. Ó, gente, essas pinturas aqui são fáceis, pintura pra iniciante. Olha lá, jogo aqui, jogando, tá, gente? Essa jogadinha é bem importante. E aí a gente pega branco, branco normal. Gente, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, que isso nos ajuda também, tá? Ó, branco, eu volto unindo. Unindo aqui, ó. Pega mais branco. Você vai fazer essa união. Tá vendo? Folhinha bem diferente. Você volta. Olha lá. Esquinha do branco. Esquinha porque é pouquinho, tá, ó. Linha do meio. Tracinho do meio. Tracinho do meio. Olha lá, já tá ficando bonito, né? Gente, deixa eu dar só um recado aqui. Gente, tá faltando uma pessoa, ó, pra esse rapaz aqui completar 300 seguidores no YouTube, tá bom? Então, gente, não custa nada a gente se inscrever lá, tá? Não vai custar nada. Se inscreve lá. É só chegar no YouTube e digitar. Denilson Cakes, tá? Do jeito que tá aí, Denilson Cakes. Eu vou deixar até aqui mostrando, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui pertinho do meu. Pra que vocês se inscrevam aí, tá? Quem se sentir, gente. É sempre bom a gente dar uma força para os canais, né? Que tá iniciando. Olha lá. E eu vou pegar agora o mesmo pincel, número 8. Número 8, verde, oliva. Ó. Tinta, ó. Tintinha na pontinha do pincel. Eu pego aqui, ó. Joguei. Ó. Tinta na ponta. Joguei. Aqui também. Joguei. Tá bom? Olha lá. Deixa eu deixar aqui o canal. Deixar o número aqui de lado. Esse aqui é o canal. Falta uma pessoa. Tá bom, gente? Então se inscreve lá. Não custa nada, né, gente? Dá essa força. Vamos lá. Vou pegar aqui o pitoal. Limpar ele. Tá certo? É bom você esperar esse verde dar uma secada. Tá esse verde aqui. E aí eu vou pegar violeta. Ó. Violeta. Cobalto. Olha aí. Já fez o bolo de caneca. Que benção. Vai ter muita coisa lá. Muitos bolos. Muitas dicas. Dicas de confeitar. Dicas de cobertura. É muita coisa vai ter nesse canal dele. Tá bom? Ó. Pego aqui. Vê. É porque a gente também ainda tá sem forno. Sem batedeira. E por isso que a gente... Ele não tá fazendo assim outras coisas. Mas Deus vai preparar. Tudo no tempo dele, né, gente? Ó. Violeta cobalto. Você vai fazer isso. Isso mando. Isso mando. Por cima mesmo. Professor, por cima. Isso. Por cima. Olha lá. Por isso que eu disse. Espera secar um pouco. Tá bom? Pra não ficar muito mesclado com o verde, gente. Ó. Você vem. Violeta. Mais um pouquinho. Você vem essumando. Nossa, professor. Isso tá desgraçando a pintura. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar esses aqui. Ó. Meu Deus, professor. Calma aí, gente. Olha lá. Vou pegar agora. Um pouquinho. Do violeta mais escuro. A gente vai fazer. Uma sombra, gente. Ó. Pego aqui um pouquinho dele. Ó. No meio. E vamos também esfumar com ele, ó. Um pouquinho no meio, tá bom? Ó. Com mais escuro. E agora. Com a nossa luz. Pego o pincel novamente, o número oito. E vou pegar o lavanda. Então, você pode pegar o lilás, bebê ou até o lilás mesmo. Ó. Lavanda. E aí, gente. Você vai tocar de lado do pincel. E vai vir como se fosse hortências, ó. Desce uma. Duas. Com o lado do pincel, ó. Você vem descendo. Vem descendo. Aqui, faz alguns aparatos. Só para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Ó. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. E aí, você vem descendo. Como se fosse hortência. Para um lado, para o outro. Olha lá. Toca o lado do pincel. E você vem descendo. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. E vamos lá. Para um lado. Para o outro. Um lado. E assim sucessivamente, ó. Vem descendo, ó. Uma por cima da outra. Olha que fácil. Você vem brincando. E vai cacheando, gente. Vai ficar um cacho de... Como se fosse hortência. Não é hortência. É outra florzinha. Uma belezura, gente. Ó. Toca aqui na do pincel. Que é essa lateral dele. E venho para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Secou tinta. Volto. Vou tocando. Olha lá. Venho descendo, ó. Olha lá, gente. Estão gostando da aula? Aula bem simples, né? Olha lá. Ficou o cacho de flor. Pego aqui e vou para o outro. De cima. Pontinho para um lado. Para o outro. E aí você vem para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. E vai descendo. Encaixando uma na outra. Olha que lindo. Gente simples, ó. Só tocou o lado. Você vai puxando para um lado, para o outro. Não tem erro. Toquei aqui, eu venho para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Não são mais bonitinhas. Outras não estão perfeitas. Mas aí vai encaixando. Quando fica o conjunto da obra toda. Fica essa belezura. Finalizando aqui o cacho. Olha aí, gente. Vamos fazer essa outra de outra cor, gente. Para dar mais uma vidinha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas duas cores. E, gente, quem puder aí, né. Quem já comprou, pede para um. Esse aqui eu comprei em uma casa de artesanato, gente. Eu não tenho. É um stencil simples. O número dele aqui. Eu gostei dele que é uma ramagem. Já foi oito reais, parece. Ó, o número dele é vinte e nove, sessenta e oito. Tá vendo? Uma ramagemzinha aí, simples. Folhagemzinha. Muito bom para fazer esse fundo, ó. Que ele dá aquele, né, aquela harmonia. Eu gostei dele também. Não gosto de stencil muito escandaloso, não. Eu acho que é a pintura que tem de aparecer a nossa pintura, né. Gente, sim. Como eu estava dizendo, gente. Quem já comprou uma, pede aí para algum parente, tá. Olha, tira uma rifa aí para ajudar o professor Jairo. Que ele vai passar por um tratamento muito complicado. Tá. E está precisando aí os irmãos também da igreja, né, gente. Que a gente, graças a Deus, somos bastante unidos. Então, quem puder aí, dá essa força, tá. Só pode chamar no zap ou clicar aí no link, tá, gente. Aí no link que está na descrição do vídeo. No título do vídeo aí na descrição tem um link. É só clicar tudo automático, tá bom. Deixa eu comentar aqui também, ó, com o link. Deixa eu ver se vai colar aqui. Ah, não foi, gente. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Aí você vai pegar qualquer cor, tá bom. Ó, cores fortes. Tá, gente. É bom você ir com cor forte. Eu vou com uma cor que eu gosto muito também, ó. Fúsquia. Ou pode ir com uva. Meu uva não está aqui perto. Então, vai o fúsquia. Pode ir com azul. Fica lindo com azul. Ó, fúsquia. Tá vendo, ó. E você vem. Deixa eu tirar aqui. E faz, ó. Aí o essumado, ó. Faz logo o essumado aqui. Mais um pouquinho de fusquia, ó. Por cima da ramagem, tá, gente. A ramagem é só o fundo. Dá aquela essumada aqui no final, pra não ficar aparecendo o arremate. Pega uma segunda cor mais forte ainda. Nesse caso, a gente vai usar o berinjela. Olha lá. Berinjela. Mais no meio. Tá vendo, ó. Mais no meio. Limpa o pincel. E dá aquela, ó. Aquela essumadinha. E aí, agora, a gente vem com aquele baile, né? Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Vou pegar agora. Deixa eu ver, ó. Ah, professor. E agora? Qual a cor que a gente vai? Ó. Você pode pegar, usar o branco e um pouco do fusquia. Ou você pode ir com o rosa ciclame. Tá bom? Ó. Pega aqui o ciclame. E que é a luz, né? Lado do pincel. Começa de cima, ó. Você vai fazendo logo esses arremates, gente. Aqui em volta, tá vendo? Para um lado, para o outro. Lado. Para o outro. Um lado, para o outro. Um lado, para o outro. Tá vendo, ó. Faz esses arremates. Para não mostrar essa separação. Ó. Para um lado, para o outro. Um lado, para o outro. E aí, você vem aqui dentro sambando. Ó. Para um lado, para o outro. Fazendo duas pétalas. Ou três, ó. Ó. Vendo? Para um lado, para o outro. Igual a hortência. Mesma coisinha da hortência. E vai ficando esses flufluzinhos. Um ramo simples, gente. Não é isso que eu falo sempre na pintura para vocês. Às vezes, o pessoal quer pintar algo grandioso. Gente, pintura, gente. Que está iniciando. O pessoal que está iniciando. Começa com algo fácil. Algo confortável de pintar. Que não vai dar dor de cabeça. Olha lá. Aí, você querendo, você pega. Ó, gente. Só um minuto aqui. Para mim colocar aqui mais um pouquinho. Vou pegar aqui, ó. Mesmo lavanda. Vou dar uma encaixada mais aqui, ó. Um pouquinho do lavanda. Né? Aqui, ó. Para ficar mais encaixado. Entendo? Fica... Os três ramos. Você pode fazer quatro, cinco. Quanto você quiser. E aí, pessoal. Estão gostando da aula? Obrigado aí pelos likes. Está curtindo. O pessoal aí também que está comprando a rifa, tá, gente? A gente vai vender elas todas. Tenho certeza que a gente vai conseguir vender todas elas, tá? Se cada um que assistiu o vídeo for comprando uma, né, gente? A gente rapidinho vende ela. E eu creio que a gente vai conseguir, sim. Ó, um pouquinho do amarelo. Você pode... Tá, ó. Fazendo isso. Caso queira. Se não quiser. Colocando só alguns pontinhos, ó. Tá bom? Mas caso não queira, também já para por aí, ó. Para ficar mais bonitinho ainda. Olha aí, gente. Gostaram da aula? Rosane, tem uma apostila só de mistura de cores, tá bom? Eu tenho uma apostila super barata, 15 reais, de mistura de cores. De combinação. Qual é a sombra e qual é a luz. Se você quiser, é só chamar aqui no zap, tá bom? Gente, espero que tenham gostado. Não esquece de ir lá também nesse canal. Deixar o seu like lá. Ou curtir esse canal, se inscrever, tá bom? Por favor. Certo? Não custa nada, né, gente? Espero que tenham gostado dessa manhã comigo aqui um pouquinho, né? Tomando um café aqui comigo. Queria que vocês já tomaram o café. Muito obrigado aí, gente. Pela companhia de todos. Por estar sempre aí acompanhando as minhas aulas. Tá bom? Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Tchau.